E aquilo que a gente achava que não poderia ficar melhor, e eis que aparece, rapaziada, uma habilidadezinha secreta na asa de Astel, meus parceiros. Pois é, vamos lá que eu vou explicar tudinho pra vocês nesse vídeo e eu tenho certeza que vocês vão gostar. É aquilo, se você souber dominar a técnica, você vai conseguir desenrolar uma gameplay sinistra. Bora lá que eu vou explicar tudinho pra vocês nesse vídeo aqui. Fala aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Mano Guedes. E galera, é o seguinte, meus parceiros, foi descoberto uma habilidadezinha secreta na asa de Astel, beleza? Lembrando que aqui, rapaziada, eu vou apenas demonstrar pra vocês qual que é essa habilidade secreta. Se vocês quiserem ver como é que pega ela, tem um review um pouquinho mais completo sobre essa incrível espada, eu vou deixar passar um cardzinho acima, é só vocês clicarem que eu já trouxe, né, um review, já trouxe algo um pouco mais elaborado sobre essa espada aqui dentro do Eldor Ring, beleza? Então aqui eu só vou mostrar pra vocês, né, um novo comando que foi descoberto pra essa espada. Essa espada, rapaziada, nós temos alguns tipos de golpes pra ela. Nós temos o golpe especial, ela solta esses incríveis poderes aí, ó, muito bom, tá? Soltam essa fumaça e explode, isso aqui dá um dano absurdo. Vocês podem conferir no review que eu deixei pra vocês acima, tá? Ela tem um golpe leve dela, padrãozão, muito bom. Ela tem um golpe pesado, tá? O golpe pesado, se você apertar apenas uma vez aqui, ó, ele faz isso, esse golpezinho. Se você apertar várias vezes, ele faz mais uma sequência. E se você apertar e segurar, ele faz mais uma sequência. Então, tem várias sequencinhas pra vocês nessa incrível espada de asa de Asteu, beleza? E foi descoberto um novo comando, meus parceiros, tá? Esse comando nada mais é do que isso aqui, rapaziada, ó. Vocês conseguem meio que se esquivar, tá? Do golpe pesado, rapaziada. Pois é, vocês vão fazer o golpe pesado e vocês vão apertar pra poder esquivar. E aí, com isso, se você dominar a técnica, se você tiver uma boa estratégia de combate, isso aqui pode ser muito útil pra vocês, meus parceiros, beleza? Vamos lá que a gente pode dar até alguns exemplos do que pode acontecer. Vocês têm um inimigo na sua frente. Vocês seguram o botão do golpe pesado. Quando ele for dar o golpe pesado, você esquiva. Tá ligado? Aqui eu errei, porque eu demorei. Ó, segura, esquiva. E aí, vocês já podem soltar algum feitiço. Ou vocês apertam, esquivam e vocês já podem soltar o especialzinho da espada. Entendeu? Tem várias estratégias que vocês podem aí bolar pra vocês, rapaziada, beleza? Aqui foi a descoberta aí dessa incrível espada de Asteu. Então, aqui ó, apertou, segurou, esquivou, já pode soltar um golpe leve. Enfim, rapaziada, use a imaginação de vocês, que com certeza vocês vão gostar. E essa espada aqui é considerada por muitos, né? Uma das espadas fortes aqui dentro do game. Principalmente pelo golpe especial dela. Ela acaba de ficar ainda melhor, meus parceiros, beleza? Então, esse aqui é apenas um reviewzinhozinho pra vocês, tá bom? Dessa nova habilidade, podemos assim dizer, descoberta nessa espada. Não são todas. Se você quiser fazer o teste aí com as suas espadas, façam que você vai ver que a sua espada aí, se ela não tiver essa habilidade adquirida, entre aspas, né? Ela não vai acontecer nada. Então, você vai apertar pra fazer o golpe pesado, vai colocar pra esquivar e nada vai acontecer na sua espada aí. Então, façam o teste que você vai ver que somente nessa espada de aço e algumas outras isoladas tem esse poderzinho muito brabo aqui, beleza? Rapaziada, esse aqui é o vídeo, tá bom? Pra mostrar pra vocês que mais uma coisa foi descoberta dentro dessa espada. Fiquem com Deus, fiquem na paz, só vamos, é nóis. Aquele abraço, tudo nosso, nada deles. Segue o baile e vamos pra frente, fica atrás e vem gente, rapaziada. Uh, foguetão, vrou, vrou!